É tão triste como o seu Também roubaram o meu amor Que era nos olhos meus Também roubaram o meu amor Que era nos olhos meus Grande estrada de terra Na voreia de caminhão Era assim como a roupa enxagrada Calma repleta de chão Todo artista tem que ir aonde o povo está Se foi assim, assim será Cantando um me disfarce Não me canso de viver E de cantar Chega de saudade A realidade é que Sem que ela não há paz Não há medo É só tristeza e melancolia Que não sai de mim 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 A CIDADE NO BRASIL